E a Saeve Ambiental está realizando um mutirão de resíduos eletrônicos. A Saeve fechou uma parceria com uma empresa que recolhe este tipo de produto. O projeto tem como objetivo receber itens de informática, telefonia, equipamentos metálicos e eletrodomésticos em geral. São cerca de 15 pontos de coleta entre a Cotudo e escolas municipais de Votuporanga. Celulares, videocassetes, DVDs, tudo que não serve mais aí na sua casa. Então, junto com as escolas, a gente abre para essa população levar todos os seus resíduos, tudo que não serve mais, coisas antigas. Mesmo alguma coisa que funcione, pode levar nas escolas. Os ecotudos também estão normalmente recebendo, nunca param 24 horas. Ainda segundo o Gustavo, o projeto serve também para conscientizar a população a realizar corretamente o descarte deste tipo de produto. É um resíduo perigoso também, porque é um resíduo geralmente composto por algumas outras substâncias. Alguns metais como chumbo, cromo, arsênio, que são perigosos e podem contaminar e contaminam o solo e a água subterrânea. O mutirão segue até o próximo dia 14 de setembro. As empresas interessadas em fazer o descarte de produtos eletrônicos devem entrar em contato pelo telefone 3423 5795 para agendar o recolhimento. Obrigado. 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 Obrigado.